Jogar com o controle, né? Bora lá. Estão lembrando, rapaziada? Dia 12, agora... Live de comemoração de um ano do canal, mano. Do ano de afiliado. Um sonho se acorde. Estou preocupado pela história de moradia da sua mãe. Ele procurou por sua amizade. Mas ela não tinha onde para ser encontrada. O jogo é esse? É um jogo... De plataforma. Você vai andando de lado, assim, né? Como se fosse a plataforma em 2D. Só que tem elementos 3D também, ó. Como você está vendo aqui, isso daqui já é um elemento 3D. E ele é um jogo... Sabe... Não sei se você já ouviu falar, Alexandre, de um jogo chamado Limbo. Ele é basicamente a mesma coisa de Limbo. Ele é nessa pegada mais suspense, terror assim, tá ligado? É um jogo indie, mano. Jogo de plataforma de meio de terror e suspense. Infelizmente, não está dublado, mas... Isso já é meio que normal para jogo indie, né? Esse está legendado, pelo menos. Se não me engano, ele tem tipo... Seis, oito horas de duração. Parada assim, mais ou menos. É bem curtinho. Se a gente não zerar hoje, que eu acho difícil a gente zerar hoje. Porque provavelmente eu vou querer jogar outros jogos. Mas amanhã a gente zera. Também não, mas parece que é assim. Se tu for colocar um banner de patrocínio ou algo assim. Aqueles jogos que tu ganha... É uma nova opção que vai ter para tu adicionar. Mas só vai passar a valer em junho. Entendi mais ou menos. Vou dar uma pesquisada melhor depois. Que legal, véi. Caixinha abre. Ih, caiu. Da vida. Foda-se. Foda-se. Havia uma garota que saiu da janela da sala da noite. Mesmo que a sua mãe me disse não. O som do jogo tá bom, rapaziada? Ou precisa aumentar um pouco? Foda-se. Foda-se. Será que é a irmã dele? Não, né? A garota nunca foi vista de novo. Acho que não. Acho que é só uma história. É o que acontece quando você não escuta a sua mãe. Especialmente você, Lilimur. A sua mãe tinha falado antes de lhe abraçar. Eu sou wilimura. Boa noite. O que é que ele não saiu? A escuridão fora o assustou. A escuridão fora o assustou. Mas não estar com sua irmã o assustou ainda mais. O som está bom rapaziada, vocês querem que eu aumente um pouco. A floresta perto era um lugar familiar durante o dia. Não consigo mexer com a câmera. Foi uma história diferente. Não havia contato de Lilimur. E Ulle desejava que ele pudesse perguntar os pincolos se tiverem visto ela. Mas se os pincolos sabiam sobre o seu destino. Eles mantinham para si mesmos. Tá bom assim? Beleza. Aí ele pula. Ele abaixa. Cara, infelizmente ele não corre mais do que isso. Tipo um bonequinho. Padeiras. Talvez tem alguma coisa aqui. Não faz ideia. Que susto, velho. Tem que subir aqui, será? É. Aqui eu vou escorregar. Já sei. Aqui eu vou escorregar. Vamos. Vamos parar para descer aqui, ó. É para descer não? Aqui? Não é não. Não sei que era. Um bonequinho como se fosse, talvez, da irmã ou da mãe. Um bonequinho como se fosse, talvez, da irmã ou da mãe. Um bonequinho. Mais fósforo. Opa! Tem uma chave aqui. Um bonequinho. 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 Beleza Tá bom Caraca, velho Tem esses bichinhos pra todo lado É por aqui, ó Aqui é como se fosse ele já No modo plataforma, tá ligado Ih, caralho Dá pra pular pro outro lado Só que como eu falei, ele tem elementos 3D, né Ó, aqui já é um elemento 3D Isso eu achei muito legal, velho O bagulho é esse, mano A light in the dark A symbol of hope A spark Of courage Lembrando, rapaziada Que esse Esse jogo aqui Provavelmente também vai lá pro canal do YouTube, tá Eu agora voltei a postar lá Os jogos que eu tô zerando aqui em live E eu tô postando lá agora de novo Essa semana tá sendo postada Resident Evil E semana que vem vai ser o Star Wars Que eu já zera em live E esse aqui também vai lá pro canal Provavelmente Provavelmente Tô Ah Ah Qual Star Wars Daniel? O novo, se diz? Por enquanto, não. O LG até falou que iria me emprestar a versão de PC. Só que a versão de PC tá muito zoada. A de console também, mas a de PC tá muito mais, tá ligado? Então, provavelmente, eu nem vou conseguir rodar direito aqui. Será que é a irmã dele ou a mãe deles? A irmã dele. O que você tem lá? Lilemoor perguntou. Lilemoor perguntou. Caraca. Eu tô jogando... Eu tô jogando de boa, mas você tá jogando lá no PC ou no console? Eu tenho que ir lá pegar o bagulho? O PC não tá dando um lag, não? Nenhum problema na queda de FPS e tal? Oh, caralho. Errei. De novo. Ih, não foi. Vai de novo. Não tava preparado. Vai. E agora? De novo pra cima? Boa Se você tiver M2, ele roda de boa Eu tenho M2 Eita, nós Quase deu ruim Puta merda Aí fedeu Vou fazer uma parada aqui De novo Eles caíram mais fundo aonde? Calma aí cara Calma aí Tô fazendo um negócio aqui no celular Pum Aí Eles caíram mais fundo aonde? Na antiga floresta? É isso que tava escrito ali Eu não vi Conseguei ler Seguei-me, pequeno irmão Eu te protegerai Lillemur disse O nome dela é Lillemur E o nome dele é Ule Ule desejava que ele fosse um pouco mais como sua irmã Lillemur amava aventuras E Ule amava Lillemur Um duende? Um duende? Dormindo? O que foi que veio? O que foi que veio? Amém. Cara, por enquanto é interessante. Mas eles parecem ser tipo anões, tá ligado? Sei lá, eles parecem ser tipo... Mini pessoinhas. Não dá pra entender. Não anões, né? Mas tipo, mini pessoinhas. Olha lá! Ah, eles são tipo do tamanho de uma maçã, velho. Ali tem uma duende. Tchau. 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 Gosto de brincar de pique-esconde Aqui tem um Aqui tem outro Aqui tem outro Aqui 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 Faltou só um Aqui Fala Lulu Ué e aí Será que agora eu consigo abrir a porta? Com mais deles empurram Eu acho que vai, né? Boa Valeu, amiguinhos Ah, tem mais ali embaixo Será que essa ideia é o que estava dormindo? Acho que não, né? Vai, suspechinho Vai aí pra dentro Isso Mais dois aqui Mais dois aqui Mais bundinho de fora É Por enquanto está muito alegre, muito de boa Logo, logo deve acontecer alguma coisa Mano, o jogo é bem feito, né? Olha As gramas Reagem eu passando nelas É uma tartaruga, é isso? Ah, não, acho que é um sapo Meu amigo Nossa Não, não, acho que é um sapo Tchau. Pô, o jogo é muito bem feitinho, véi. Eu pensei que era pra vir pra cá, mas não é não. É pra ir pela frente, mano. Caraca. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Ah, agora eu aprendi a correr. RB. Que bonito, véi. Um poço nunca é legal. De noite que o bagulho ia pegar, quer ver? É uma fada? Não! O moleque é burro também, né? É de brincadeira. É de brincadeira. Que porra é essa, meu irmão? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Tô falando que de noite ia dar bosta. Avisei. O rio era forte e Oler era forte. Ele não conseguiu uma chance. Mas, em breve, o som do rio mudou. Oler estava feliz por ter um lugar firme debaixo de seus pés de novo. O que porra é essa? Oler. 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 Meu amigo, vamos ter que resgatar minha irmã. Tem um cara que eu nem tenho ideia do que. aquele sim parece ser um humano tipo de verdade entre aspas, tá ligado porque aquele sim parece ser o tamanho do ser humano normal e essas crianças parecem ser humanos, só que em miniatura parece que é uma criança que foi encolhida, tá ligado eu matei o PC, o Windows 11 está muito bugado ô louco Daniel aqui comigo ele funciona de boa ele está bugado aqui em sentido pra você o moleque assim, a roupa dele olha o moleque sonhando ah, ele está sonhando um sapo o rei rodo fez certeza que o seu novo amigo não pode morrer mas sem sua irmã ele se sentiu como o filho somente do mundo a Microsoft Store não está funcionando para mim aí eu instalei Windows 10 20 H2 ah, entendi nossa, aquele é um troll gigante entendi pronto pronto eh Não sei se Aquilo ali é pegada ou é tipo Buraco de alguma coisa Que caiu ali Caraca, como se fosse uma casa Aqui Aqui o bichinho É, como é que eu vou pegar aquilo ali Hum 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 Toma moleque Um porquinho A gente não vai conseguir abrir Vai Por que aquele outro portão estava mais difícil Então Onde ele está Eu ia entrar também Os gramas Caraca Caraca A pedra se mexendo A pedra que não é uma pedra Que isso Estão olhando para mim Algo bizarro Eu não sei se era para cá ou se era para lá Estou indo Outro Outro Está descendo Está descendo Puta que pariu Há Não Vamos Vamos A pedra Está descendo No Ou Não Sabe Salve A pedra A pedra Onde Ela A pedra É Onde A pedra É Vou A pedra Começando, fica bizarro o jogo. Quer dizer, mais bizarro, né? Que susto, velho. Meio calma aí pra dar pausa aqui. É... É... O que é isso, velho? É... nossa algo nojento o o o e agora pudeu o 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 me ajuda aqui a abrir a porta nossa do nada esse maluco teleportou a porta e tem um bugado ali ai caralho susto da porra velho eu pensei que era prego mano ai caralho nossa ele morreu velho que dó mano bicho vai morrer vários aqui então eu acho que só morreu um mesmo não só foi eu falar puta vida corre 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 vai vai de desgnominho vei eu chegou a não chegou 3 carai porra tira vai de e e eu a e e e e e Ôi, cúi, cúi. Vai, 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 vai Vou passar e vai pegar Não Pior que dá uma aflição, velho Verdade Nossa, tem armadilha Puta que pariu Olha que chifra da mãe, velho Puta vida Descrasse Pior que dá uma aflição Calma, calma, calma. Agora eu posso ir direto aqui na moita. Calma, calma. Calma, calma. Não Nossa, é uma mão Passa, passa, passa Passa, passa, passa Mano, que tenso, véi Pô, da hora o jogo, véi Da hora, da hora demais Que tensão, mano E aí, moleque, você vai pra onde? Pari Puta que pariu, matei o líder deles Tô ferrado Outro desmaiou ali ainda Desculpe, hein Não foi minha intenção, não Meu amigo Meu amigo Tem um bagulho, tá vendo Não Ah, mano O boneco escorregou, véi Tá de brincadeira Comigo Bob, moleque Isso Vai, vai E agora? Ah, eu vou morrer Eu não sei o que tinha que fazer, véi Eu pensei que ele ia ficar, tipo Sei lá Parado ali na caixa E eu ia conseguir passar Vai, caralho Vai, caralho Acho que eu tenho que atravessar Para o outro lado Ele fica parado ali Ele fica parado ali Eu acho que é pro outro lado que eu tenho que atravessar Vai Vortei Tem alguma coisa melhor do que comer o mau mau e ver estrogonofe? Que? Ah, eu fiquei preso Eu pensei que era pra subir ali, véi Pô, que mancada, véi Vai, 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 sobe, sobe Eu pulo pra cá Boa Ai, não vai dar Ai, não vai dar Deu Vai, agora, vai, agora, vai, agora, vai, agora, vai Isso, caralho Primeiro, hein, chat Nossa, isso aí É louco What the fuck É isso só O que fazer? Acho que é Olha aquele bicho lá, véi Será que é outro tipo de troll, aquele ali? Ué, é pra vir por aqui mesmo? Que troço é esse, véi Porra, sei lá Não, não é não Ixi, é esse, mano Eu acho que ele vai entrar no caldeiro, vamos ver Ah, não, não é outro que é da bosta Ai, que ideia de bosta que esse moleque vai ter, véi Ai O que é isso aqui na frente? Ah, aqueles bichinhos lá de novo Ai, ai, ai Toma Ola felt bad for the ill-treated giant Lemmas might be big, but he had a warm stone heart All he longed for was a friend Tadinho 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 O negócio que o moleque tá andando pra vários lugares Pra quem nem sabe nem pra onde que ele tem que ir Ele sabe que tem que salvar a irmã dele E a bolinha lá de cristal Bolinha de luz lá Moleque, moleque Puta merda É o mesmo troll? Acho que não, né É? Acho que é E agora? Bangu, bangu Bangu, troll Troll ficou cego também Nossa Troll virou pedra, véi Caraca Essa luzinha aí é poderosa, hein, mano Hum Dizendo-lhe que ele estava no caminho certo.